A força da base em Cotia não é novidade e o São Paulo novamente foi buscar nela peças para suprir os desfalques nos treinos dessa semana no Citeira Barra Funda. Um dos nomes escolhidos para treinar com os profissionais foi o atacante Fabinho, artilheiro do Sub-20 no Campeonato Paulista e no Brasileiro. Como não poderia deixar de ser, ele celebrou a oportunidade. Estou muito feliz, acho que todo jogador da base espera ter essa chance e eu estou tendo esse momento incrível na minha vida. Espero ter aproveitado ao máximo e poder voltar outras vezes, disse o atacante. Mesmo com essa oportunidade nos treinos no time de cima, Fabinho sabe que precisa continuar jogando em alto nível no Sub-20, pois tem noção que continua sendo observado e quando for solicitado estará bem preparado. Muito bom, a gente sabe que sempre vai ter alguém vindo, independente se a gente está na base ou aqui treinando. A gente sabe que tem que dar o máximo porque a qualquer momento a gente pode ser chamado e tem que estar bem preparado para quando chegar aqui fazer o melhor, comentou. Fabinho também aproveitou para fazer um balanço da convivência com os companheiros e com o técnico Cuca no Citeira Barra Funda. A prioridade foi estar perto dos mais experientes para pegar algumas dicas. Fui bem recebido, converso com todo mundo, procuro estar ao lado dos mais experientes, sempre pegando algumas dicas, alguns conselhos. Fui muito bem recebido, estou muito feliz aqui. Com o Cuca, foi mais questão de campo mesmo, uma dica aqui, outra ali. O que ele manda, a gente faz, contou o jovem. Mas nem tudo é novidade para o Fabinho, pois ele encontrou velhos conhecidos da base de São Paulina. Do tempo que eu estava na base, joguei com muita gente que está aqui hoje. Luan, Elinho, Antônio, Diego, Sara. Joguei com todo mundo. A gente ganhou muita coisa. Copa do Brasil, Copinha, votou ante vários paulistas. A gente é de uma geração muito vitoriosa. Graças a Deus, concluiu o atacante. Aconteça o que for. O meio campo de São Paulo funciona em torno de um jogador específico, o Tietê. Ele não perde um minuto de jogo sequer desde a Copa América. Reforça a função de pilar da equipe e desponta como um dos destaques da temporada tricolor pelos números que tem. No brasileiro, Tietê é o jogador de linha do São Paulo que mais joga. 1.486 minutos em campo. O que mais troca passes, 602. E o segundo que mais desarma, 24. Segundo os números da Forte Stars. A regularidade é o que mais chama a atenção. Além da sequência de oito jogos completos desde a Copa América. O volante foi titular em todos os jogos que esteve à disposição do técnico Cuca no São Paulo. Jogar futebol é o que eu mais amo fazer na minha vida. Então, quero sempre estar jogando. Procuro estar focado fisicamente sempre bem. Para poder render em alto nível e ajudar meus companheiros. Disse Tietê. A sequência de Tietê é algo raro no São Paulo. Comparava apenas com Reinaldo e Bruno Alves. Infelizmente, aconteceram algumas lesões e acabaram atrapalhando um pouco. Mas o ponto positivo é que quem entra tem mantido a mesma intensidade e qualidade. Disse Tietê. Desde que assumiu o São Paulo, Cuca só teve todos os meios campistas à disposição em um único jogo. O que obriga a usar alternativas todo o tempo. Pocinário faz de Tietê um Coringa que ajusta a sua função no meu campo a depender de quais companheiros estejam ao seu lado. Sinceramente, isso não é novidade para mim. Foi assim praticamente toda a minha carreira. Consegui e venho conseguindo ser útil em várias funções. É uma característica minha. Tenho uma boa adaptação nas funções que o treinador pede. Procuro jogar sempre pensando no coletivo, nos meus companheiros. E vem dando certo. Completou o volante. Na manhã desta sexta-feira, no Citeira Barra, a Funda São Paulo fez seu último treinamento antes de enfrentar o Internacional neste sábado no Beira Rio. Os trabalhos desta sexta foram fechados para a imprensa. Tiveram início com aquecimento com bola na primeira parte do treino. Depois, foi promovido o tradicional trabalho técnico em campo reduzido, que Cuca costuma orientar a fim de exercitar a troca de passes ou entrosamento entre os jogadores e a saída de bola sob pressão. As atividades desta manhã completaram uma semana cheia de treinos após o empate em 0x0 com o Grêmio. Contra o Inter ou São Paulo não poderá contar com o Vals e o Antrim na Seleção Olímpica. Igor Gomes e Daniel Alves na Seleção Brasileira. Toró, Pato, Pablo, Hernanes, todos em recuperação. Assim, o time deve ser Thiago Volpe, Juan Fran, Arboleda, Anderson Martins, Reinaldo, Hudson, Tietê, Diziero, Igor Vinícius, Everton e Raniel.